Sardinhada Baira ricos para dançar Com presunto e salpicão Com a pinga garrafão De verdinho para animar É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou Porque a gente já voltou Porque a gente já voltou Alegria Todo mundo a namorar Tempo de matar soldados Nas aldeias ou cidades Há foguetes pelo ar Ao domingo Vai passar a perseguição Depois faz o pederico Com o verdinho Com o chouriço Com o presunto e salpicão É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou Porque a gente já voltou Porque a gente já voltou Ei, oh, ei, oh E a gente já voltou Ei, oh, ei, oh